Vitor, super, hiper, obrigado. Puta, foi muito, muito emocionante escutar as músicas, senti que você estava, puta, assim, muito emocionado, me emocionei bastante, chorei, e a hora que você tocou a música que você compôs, me deu uma vontade de abraçar alguém. É surreal, surreal mesmo. Eu queria te agradecer imensamente. A gente teve muitos feedbacks das pessoas e trazer essa tua sensibilidade para as pessoas, conectou, e eu senti aquela vontade de abraçar. Se eu senti a vontade de abraçar é porque eu fui abraçado pela tua composição e pela tua sensibilidade, pela tua música. Um beijo e vamos fazer mais. Um beijo mesmo e muito obrigado. 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 Um beijo 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 e muito obrigado. Amém. Amém.